Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Por ano são registrados em todo o Amazonas uma média de 2 mil casos de picadas de cobras, cerca de 6 por dia. Por isso pesquisadores aqui do estado querem agilizar o atendimento e evitar que os pacientes tenham sequelas. Um animal temido, uma única picada pode levar à morte. Mas apesar do que todo mundo pensa, nem todas as cobras são traiçoeiras. Dos 150 tipos de serpentes aqui no Amazonas, apenas 10 são venenosas. As mais comuns são a jararaca do norte, a surucucu pico de jaca, a cascavel, a jararaca verde e as cobras corais. Geralmente a cobra não ataca, ela se defende. Então você chega muito próximo, ela não é vista, você se aproxima muito, ela acha que você vai atacar ela e ela pica para se defender. A jararaca do norte é responsável por mais de 90% dos acidentes ofídicos aqui no estado. Esse tipo de espécie é encontrada com facilidade em áreas de floresta, urbana e também rurais. No Amazonas, as cidades com maiores índices de picadas são Borba, Alvarães, São Gabriel da Cachoeira e Manaus. Por ano, são registrados 2 mil casos de acidentes. O motivo é a proximidade das moradias a rios e garapés ou áreas de floresta. Os acidentes ocorrem porque ou as pessoas pisam ou passam, não veem, não há trilha, por exemplo, e passa muito próximo. Então o que se pode fazer para evitar é evitar a proximidade. A comunidade do Tarumã, na zona urbana de Manaus, por exemplo, é um dos locais com maiores incidências. Os moradores aqui convivem com medo. Só neste ano, 4 cobras apareceram. Fica difícil porque a gente tem muita criança aqui, ó, que anda por aqui e a gente fica com medo, né? Oliveira também mora em comunidade ribeirinha dentro da área urbana de Manaus. Só no ano passado, precisou matar 9 cobras para evitar acidente. Tem que ficar com medo, né, dos bichos porque é um bicho muito perigoso. Que dá um bote, pegou e já era, mano, não tem nem para onde correr. E ela pega, corre, vai embora e pronto. E a gente fica na situação ruim. Aparecer o cobra aqui tem que ser rápido? Tem que ser rápido porque senão quem vai é a gente, a cobra fica. Este outro precisou até deixar de morar aqui porque além dos alagamentos, no período de cheia, se livrou várias vezes de ser picado por serpentes. Eu ia abrindo a porta e a cobra estava bem na porta de casa. Qual foi a sua reação na hora? Ah, foi matar ela, né, correr e pegar um pau para matar a cobra. A Fundação de Medicina Tropical trabalha em pesquisas sobre as picadas. A ideia é evitar sequelas em pacientes. Um dos projetos que a gente tem já bem adiantado e que este ano já deve ter resultados é qual antibiótico que a gente deve utilizar numa vítima de ofidismo, numa vítima de envenenamento ofídico para diminuir a incidência de infecções locais. Uma das complicações mais frequentes em decorrência do acidente ofídico é a infecção do local da picada. Então isso pode gerar inclusive sequelas para os pacientes. Um outro projeto que nós estamos desenvolvendo também é saber se o soro, que é produzido a partir do veneno de espécies não amazônicas de serpentes, ele é eficaz na neutralização dos envenenamentos que ocorrem aqui na região. A Fundação usa o veneno das cobras deste serpentário que fica no Museu da Amazônia. Em nove anos, quase 15 mil casos de acidentes com cobras foram registrados na região. 90 pessoas morreram por causa das sequelas. Mas enquanto não se tem estudos concluídos, é preciso redobrar os cuidados. A gente muda de assunto porque começou nessa quarta e vai até amanhã a segunda mostra de cinema venezuelano no centro da capital. Uma oportunidade para o público manauense conhecer o cenário cinematográfico dos países vizinhos do Brasil. Essa segunda mostra do cinema venezuelano aqui em Manaus vai ser de drama e de ficção. São três filmes que vocês vão adorar. Cerca de 50 pessoas prestigiaram o primeiro dia da mostra no Teatro Jebes Medeiros, no centro da capital. E quem foi, pôde conferir a troca de cultura. É fundamental você conhecer a cultura de um país que é tão nosso, latino-americano, tão posto nas nossas fronteiras. E essa oportunidade é muito importante, você ter essa condição de vir aqui, conhecer pessoas. Além de tudo, conhecer essa nova cultura. Essa cultura que para nós é um pouco diferente, mas faz parte da humanidade, faz parte das pessoas que ali vivem. E para a gente tomar conhecimento disso, é você realmente querer aprender cada vez mais. O ser humano é assim, ele sempre busca de novos conhecimentos. É um tipo de cultura importante, né? Você conhecer a cultura de outro país, você conhecer essa forma de cinema diferente, diferenciada, né? Para você ter mais essa proximidade com esses países mais perto dos nossos, né? E principalmente para quem não tem esse tipo de acesso, né? É uma forma diferente, você não ter que ficar na frente do computador, você ter que ficar fazendo alguma coisa na internet através de livros, né? Você ter essa proximidade perto da sua cidade, perto de você, né? No momento que você for preciso e no momento oportuno, né? A programação vai até sexta-feira, a partir das seis da noite, com entrada gratuita. Na quinta, o filme apresentado será A Classe, de 2007, dirigido por José Antônio Varela. Na sexta, Dramas do Poder, dirigido por Roman Schaubald, é o último filme a ser exibido no festival. E o programador amazonense criou um site de relacionamentos para cães. É isso mesmo, agora os donos de cachorros têm um novo aliado para ajudar a encontrar o par ideal para cruzar e também fazer novas amizades. Jadson e Érica são os pais da Pitbull Laika, de sete anos. Eles queriam cruzar a cadela, mas não encontraram o par ideal. Há um mês, veio a ideia de criar um site de relacionamento para cachorros. Quando ela iniciou a busca também, aí ela achou a dificuldade de encontrar, não tinha sites específicos para isso, não tinha nenhuma ferramenta boa o suficiente para isso. Então ela decidiu iniciar esse projeto, o Popilove, que foi quando a gente iniciou o desenvolvimento do site, por volta de novembro, dezembro de 2015. E olha o perfil da Laika aí! A página é semelhante a outra popular rede social. É possível criar álbuns de fotos e cadastrar informações pessoais do animalzinho. Dá até para bater papo no chat. Já são 750 cadastrados em todo o Brasil. Com tantos acessos assim, a concorrência aumenta. Não aumenta, Érica? Agora dá para ter mais até segurança para analisar um par ideal para ela. Também até porque a gente pode conversar diretamente com o dono, né? Então fica bem mais fácil. É, em tempos de aplicativos online é assim mesmo. Com o clique, conseguimos diminuir as distâncias e conectar pessoas. E por que não encontrar o par ideal para unir as coleiras? É o caso desta universitária, dona da Lilica. Ela aprovou o site e já analisa os perfis para encontrar o par ideal para cruzar a vira-lata. Existe, infelizmente, ainda um certo preconceito. E o site também é voltado para pessoas que realmente amam cães, gostam do seu animalzinho. Porque hoje em dia, no mundo cheio de tantos problemas, violência, e ainda encontrar pessoas que ajudem essa interação com os cachorros, aproximação dos donos. E a boa notícia é que para cadastrar o perfil dos cachorros no site, é gratuito. Os interessados podem participar da rede pelo www.pupilover.com.br A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.